De novo esse papo, você Rodrigo, eu não aguento mais É, ouve esse papo aqui Todo aquele amor parece que foi embora Tá tudo tão diferente Não foi minha intenção, mas você pisou na bola Quebrou o clima entre a gente Tente me entender, compreender Nunca faria nada pra te ver sofrer Mas é, mas você fez, lembra daquela vez Quando eu te peguei falando com a sua ex Amor, esquece tudo aquilo Eu sempre fui um vacilo da minha parte Tá bom, mas vou ficar de olho E se fizer de novo, você já sabe Agora vem O passado a gente deixa pra trás Pra trás Mas pensa bem E se zoar de novo, não vai me ter mais Não vai ter mais Você é fogo, sabe esse jogo Me deixa louca com esse jeito Nosso perfeito tem defeito Mas você tem o melhor de mim A gente é fogo do nosso jogo As suas razões do nosso jeito Tudo é perfeito, tudo é nosso defeito Mas a gente se dá bem assim Quando aquele amor parece que foi embora Tá tudo tão diferente Não foi minha intenção, mas você pisou na bola Quebrou o clima entre a gente Tente me entender, compreender Não faria nada pra te ver sofrer Pois é, mas você fez Cantar daquela vez Quando eu te peguei falando com a sua ex Amor, esquece tudo aquilo Eu sei, foi um vacilo da minha parte Tá bom, mas vou ficar de olho E se fizer de novo, você já sabe Agora vem Que o passado a gente deixa pra trás Mas veja bem E se zoar de novo, não vai me ter mais Não vai ter mais Você é fogo, sabe esse jogo Me deixa louca com esse jeito Nosso perfeito tem defeito Mas você tem o melhor de mim A gente é fogo do nosso jogo Das nossas regras, do nosso jeito Nosso perfeito tudo é perfeito Mas a gente se dá bem assim Você é fogo, sabe esse jogo Me deixa louca com esse jeito Não sou perfeito tem defeito Mas você tem o melhor de mim A gente é fogo do nosso jogo Das nossas regras, do nosso jeito Tudo é perfeito até os defeitos Mas a gente se dá bem assim Você é fogo, sabe esse jogo Me deixa louca com esse jeito Não sou perfeito tem defeito Mas você tem o melhor de mim A gente é fogo do nosso jogo Das nossas regras, do nosso jeito Tudo é perfeito até os defeitos Mas a gente se dá bem assim Você é fogo, você é novo, você é novo Eu não tenho de repente, mas você tem o melhor de mim A gente é fogo no nosso jogo, a nossa gente é do braço, tudo bem Tudo é perfeito até os tempestes, mas a gente se dá bem assim Bora lá 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 Ouviu o papo? Ludmilla! Ouviu o Rodrigo? Ouviu o Felipe? Ludmilla! Obrigado, gente! Até daqui a pouco! Daqui a pouco tem Ludmilla aqui sacudindo Vai!